Profissional de categoria juvenil, 2018 Juro que participarei do campeonato municipal de futebol não profissional categoria juvenil, 2019 Competindo com lealdade e disciplina, respeitando o regulamento e meus adversários De acordo com as regras para o engrandecimento do futebol não profissional da capital Juro Aí, obrigado Arthur Aí o Arce Balneário, botou na área Um joguinho feio Olha, impedidão Olha, dá cartão que o cara te deu o dinheiro